Eu salgo Veio pro meu engenho, eu tenho uma foral aqui só Não muito boa Vem pra drop Tá me voltando, né? Tá comigo, tá comigo Mas eu caio Nossa, que amasso, cara Jesus cristo Tá comigo naquilo ainda, véi Tá mandando a gente, né? Não, comentou em mim, comentou em mim Vou forçar o locker, vou forçar o locker Vai ter bem raiz aí do seu Será que tem aqui perto? Não tem engancha aqui, eu acho Vai demorar enganchar Você respalpa, você respalpa Tá longe Ai meu deus, ai meu deus Nice Boa caralho Mano, estompei esse cara na foral Jesus cristo Eu vou me curar, eu vou lá salvar Eu sei, que é seu nome Você quer pegar o pertão? Eu vou lá pra cheque Vamos ver o que ela faz Ela também Tô vindo aqui Ela veio aqui no portão Tá, eu levanto não Ela te viu? Viu, viu, viu Puxei pra me Tem o Hope Tem o Hope, tá? Tem uma pedra aqui pro pallet Tem um break, eu vou sair desse lugar Tô voltando pra cheque Tô voltando pra cheque O outro portão é set Tô voltando pra cheque Me comitou Me comitou Eu tenho pallet pra droppar ainda Achei Tô voltando Nossa, e é muito Outdoor esse cara Tô indo pegar o set Ok Vou droppar a cheque da W7 Tá vendo o set então Tá cheque Ela não me pega não, mano Tem o Hope Tô cheque Não, eu pego Chegou, chegou, chegou Não dá pra mim, velho Ela tá procurando o poder Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho Copa o meu gen Rebeca Confio na Rebeca, mano Que ela vai terminar meu gen Não vai Ela também está andando Subiu no... No... No trator Tá agachada no trator Pulou o trator Meu Deus Ela tá voltando pro gen dela Não, você tá de brincadeira, né? Se serve de alguma coisa Ela tá voltando pro gen dela Mano, ela viu meu gen 99 na main, velho Sim, ela tá no gen dela A Micaela vai pegar o seu Agora Mas que ela não popa, hein? Tava entendo Tava entendo Ah... Por que? Olha só Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai esperar mais 20 segundos aí agora? O outro portão é onde? Achei. Ah, vou tentar cair perto. Qual que é a chance desses dois inútil me salvar, mano? Cadê a Rebeca? Ela não tá no portão? Não, ela saiu. Pera, ela achou que ia ficar ali? Tá uns dois em 99, gente. Nossa, olha onde a Rebeca tá, mano! Ah não, Micaela. Ah não. Ah não. Olha lá, a Micaela vai ser expulsa. Cara, ela podia ter salve de lanterna. Não. Meu... MEU DEUS! Não. Não. Acabou os bulps. Vixe, esse blight tem cara que dá um 3-suk uma kill, mano. Olha, ele é verde. Se for o Barbie, eu tô morto, mano. Vai ser 3-suk uma kill na surdina aqui. Ah não. Ruxa. Que isso, cara? Não. Achei o Barbie, né? Eita, ele ficou de 4. 4 não, parado. Vai ver. Nossa, não tinha visto ele aqui. Vai! Ai, onde? Ué? Oxi! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai... Ué? Ué? Ele não mudou o lado da Hug! Eu tenho uma Inquebrável, pessoal! Ele realmente comitou a Hug no lado inicial que ele deu. É inacreditável. Achei que ele era algo a mais. É Troll agora? Ai 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 Eu vou voltar chefe Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ele ficou no trator Tenho medo Eu pego o feno Ai 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 Já tem os bugs Não 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 Só na sua cabeça Não Tá onde? Dois aqui Do lado na casa do carai Tá no meu maquinário Ai 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 Eu tô na loucura Podia ter poupado dinheiro antes do penhares né fã É isso cara, você não confia no careca velho